Thiago Thiago Oi É hoje? Cara, vamos abrir aquele cofre Vamos abrir é hoje Cara, o que será que tem naquele cofre? Fala galera, Thiago na área Hoje, nós iremos abrir o cofre que a gente roubou no motel abandonado Ah, não roubou né velho, nós foi lá e pegou Tava lá Tava abandonado, não tinha dono E hoje nós vamos abrir o cofre Cara, tô ansioso hein velho Deu trabalho pra não arrancar aquele cofre Nossa, bastante hein Pô, mas você é pilantra Era pra você estar aqui sete e meia? Ah Thiago, aqui ontem, a gente chegou tarde da lenda Eu tentei, eu tentei acordar Mas eu não consegui, mas velho Agora eu tô aqui, vamos lá Vamos lá, eu tô ansioso Galera, o que vocês acham que tem no cofre? Cara, tomara que tenha uma barra de ouro A barra de ouro acho que não vai ter porque isso não tava muito mais pesado Mas sabe quentinho? Podia ter né Um dinheiro, uma joia, alguma coisa assim né velho Uma joia, cara, se tiver velho Mas tem um ouro assim, uma anel Nossa, tô ansioso velho Tô ansioso Será que ainda vai fazer um churrasco? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, eu já quero que vocês já descem o dedo no like Mano, tô ansioso Sério, eu nunca cheguei Eu já achei cofre em lenda Quando eu voltei pra poder abrir Não tava mais o cofre, tava aberto Ah, e arrombaram, acharam antes Arrombaram o caralho, viram o vídeo e foram lá e arrombaram E dessa vez ele lá se encontrou Ainda bem que dessa vez nós pegou e ele não deixou lá né Mano, olha a cor da camioneta, galera Que a gente tava na lenda ontem né Olha a cor da camioneta, sério E ela tem que tomar um banho hoje Véi, mas não é tão levinho não, Thiago As coisas que tá ali, porque a gente chacoalhou o cofre E parecia tá bem pesado Ah, onde você colocou? Você abriu aqui? Não, acabei de chegar, você guardou ele já? Não, eu cheguei ontem a noite e Só traquei o carro e fui Foi, foi, foi assim Como assim? Falei no banco da frente? Não tá aí no banco da frente? Não, você pegou, filho Não, Thiago, a camioneta tava trancada, velho Acabei de chegar aqui, você acabou de abrir a camioneta Como que eu ia pegar? Ah não, você tá tirando, velho Tiago, cadê o cofre, Thiago? Você tá zoando? Eu não peguei, eu juro que eu não peguei, Thiago Não, filho Não peguei, cara, não peguei o cofre Não, tava aqui mano Tá aqui do lado do step, velho Será que você não, ontem você não chegou Tava meio que sonolento e guardou em outro lugar? Não, não peguei, não Eu só peguei a bolsa da câmera E mais nada, nem entrei esse carro, velho Só tranquei, cara Mas ele não tá aqui, Thiago Ó Ah, tá os restos aí do, do Do chumbado que ele tava na parede Os restos concretos só Thiago Ah não, mas roubaram o cofre Será que alguém roubou esse cofre, velho? Não acredito, cara Ai, Thiago, será que Vou tentar ligar pra Thaís, mano, ver se ela É, pode ser que ela tenha guardado, né A gente não viu Ela ia pegar o cofre, mano Ela ia ter avisado também, né, se ela tivesse pegado Thaís Cadê o cofre? O cofre lá do motel, caramba Você guardou? Tava dentro do carro Pô, eu e o El, chegou ontem aqui, cara Cadê? Tava dentro do carro Tá brincando, né? Não tem nada aqui, Thaís Por favor, fala que você tá trolando Já trolou, velho, já me trolou Thiago, você me falou que tava dentro do carro Fala que você tá me trolando, Thaís Cadê o cofre, mano? Cadê o cofre? Thiago, você falou pra mim que tava dentro do carro Tava aqui, cara, ó Tava aqui, ó, aqui, ó Tava aqui em cima, junto com o Steppe, cara Eu e o El tá pra abrir agora, velho Thiago, só tem brincadeira, né? Meu Deus Roubaram o cofre, cara? Thiago, para de graça, Thaís Você escondeu Você pegou o cofre? Mano, entraram aqui dentro de casa, será que roubaram o cofre, cara? Será que entraram dentro da minha casa? Meu Deus Você não pegou? Não, eu não peguei, Thiago, tava dentro do carro Você não pegou? Também não, Thiago, acabei de chegar, tava trancada a caminhoneta Tira e guarda Você falou, não, deixa esse carro que amanhã eu pegue Tá bom, Thaís, tá bom, tá bom Vou ver o que eu faço Thiago, será que não pode ser na hora que a gente parou também no posto alguma coisa? Eu falei pro Boto, o Boto viu, mas lá em Londrina, nada a ver aqui Ele não ia... Mano Tá bom, Thaís Tá bom, vou ligar pro Boto Tchau Tchau Thiago, será que não pode ir em algum posto alguma coisa na hora que a gente parou? Alguém ter pego? Ah, mas na hora que a gente sai a gente tranca a caminhoneta também, né? Não, não tranca, velho, não Vou ligar pro Boto aqui, mano Vou ligar pro Boto aqui, mano Mano Mano, roubaram o cofre, velho Eu não acredito Qual o Boto? Ô, nego Deixa eu falar pra você, fi O quê? Vou abrir o cofre hoje, agora de manhã, cadê o cofre? Caralho Ah, mas como que ia perder na rua, cara? Cara, ontem, ontem Eu fui gravar, fui pra uma lenda, cara Mas tranquei o carro, mano Tranquei o carro E... Cheguei em casa ontem Estacionei o carro Vou de manhã eu e ele pra abrir aqui Cadê o cofre, velho? Sumiu, cara Não, mano Eu cheguei em casa, era quase 4 horas da manhã, velho A gente fez uma parada num posto, mas a gente conferiu Toda vez que a gente der, a gente confere se tá trancado a caminhoneta A gente trancou tudo certinho Comeu, abasteceu e entrou dentro do carro e... Nossa, cara Roubaram o cofre, mano Ah, mano, menos mal, viado Porque... Não era teu mesmo, né? Ah, mas pô, velho Ia abrir um cofre, velho Já pensou se eu acho alguma coisa lá? É, mas... E se não acha, não, hein? E tudo isso Vai ficar se incomodando por coisas netas, velho Ah, mano Mas como que alguém ia entrar dentro do meu cofre? Velho, minha carteira tá dentro do carro Por que que não roubaram a carteira? Será que roubaram? Segura aqui Dá uma olhada lá Não, pô, a carteira aqui Tá aí? A carteira tá aqui, mano Só levaram o cofre, então? Graças a Deus Não, cara Mano Mas tem que... Eu acho que vai dar certo, Tiago Mas eu acho que vou contar o quanto foi Então Bruro que eu não posso nem na... Dar uma queixa Que entraram na minha casa Nem nada, por quê? Não sei se foi aqui Sim, eu vou contar aqui Ok, eu vou contar com você Vai ali Cuidado De novo Ah, então Não, é... Você tá perdendo a rua Ah, mas como que ia perder na rua, cara Alguém deve ter entrado aqui dentro de casa, mano Certeza A gente ia abrir Ligar pra você, entendeu? Pra você ver o que que tinha dentro Não, liguei pra ela agora também Ela tá no serviço, disse que não foi Mas ela não ia conseguir abrir Ela não queria nem ter pegado Ela tava com medo Ela tava com medo Ah, mas fazer o que, mano? Eu vou tentar pensar o que eu faço Olha nas câmeras aqui É, pode ser Pô, mas sem KM eu vou voltar aqui pra achar o cofre, cara Vai saber Que merda, cara Não, mas fechou, mano Nós tamo junto, hein É nóis Saber de alguma coisa, dá um toque na gente aí, Boto Falou, filho Valeu Tiago, se a gente pedisse a câmera pro Zizinho aqui Dar uma olhada Pra ver se alguém pulou aqui Vai ter que fazer isso aí, cara Pra ver se tem a possibilidade de alguém ter pulado aqui e roubado esse cofre Como que ia sumir? Não tinha como sumir esse cofre daqui, Tiago Alguém entrou dentro de casa, mano Alguém entrou aqui Sem ouvir E pegou, né? Cara, mas o carro ia pintar o alarme, pô Ah, Tiago Mas vai saber, né, velho Os cara Os caras Os bandidinhos também são espertos, né, velho Cara, velho Passaram eu pra trás Bara o cofre dentro do meu carro Não, mas não vai ficar assim, não, Tiago A gente tem que achar quem pegou esse cofre, cara Por que que a pessoa não fuçou no carro, não roubou a minha carteira? Tiago, pensando assim Talvez a pessoa veio só pra pegar esse cofre Mas quem ia saber desse cofre? Então Quem ia saber desse cofre? Você postou alguma coisa? Não, não postei nada Não postei nada A Thaís também não, eu também não Quem será que pode ter pegado esse cofre? Já saiu há tempos um vídeo que a gente gravou lá Do... Que eu e a Thaís gravou Que a gente mostrou esse cofre lá Sim, é Alguém pode ter assistido o vídeo, né? Ah, mas... Mas a pessoa ia lá no local Nem ia vir atrás de mim É Também tem isso Vamos dar uma investigada, Tiago Vamos ver quem pode ter pegado esse cofre O pessoal aí também Poder ajudar a gente Dar uma dica pra gente aí Dar uma dica pra gente aí Ajuda a gente a achar Quem que pegou esse cofre? Quem que pode ter roubado esse cofre, cara? Mano, será que estão entrando ladrão Dentro de casa, mano? É, alguém pra roubar esse cofre, Tiago Ele sabia que esse cofre tava aqui, cara Ele sabia Porque eu tô assim Por que que não roubaram a minha carteira, mano? Porque a pessoa veio só pra pegar esse cofre, cara Caralho Ah, velho Eu vou soltar isso aqui, mano Porque os meus outros vão falar assim Ah, você abriu o cofre E tinha coisa Não quer mostrar o que que tinha Caramba, cara Então Tiago, a gente tem que achar Quem que pegou esse cofre, cara Não vai ficar assim, velho Não vai ficar Galera, ó Se liga Aqui na minha casa, ó Tem essa câmera aqui, ó Eu vou mandar puxar As imagens dessa câmera aqui, Wellington E eu vou achar Quem roubou O cofre De dentro do meu carro, mano Eu vou achar isso aí E eu vou atrás, mano Cara, também quero saber Eu vou atrás Não vai ficar assim Não vai ficar assim A gente vai achar quem pegou esse cofre É isso daí Eu vou atrás Agora eu vou mandar puxar As câmeras As imagens daquela câmera Agora Cara, eu vou descobrir Quem foi que roubou esse cofre E eu vou mostrar pra vocês Eu quero achar esse cofre ainda, cara Eu também quero, velho Eu quero saber o que tem lá dentro Porque deve ser uma coisa importante Pra as pessoas poderem ter feito isso, velho Cara, deu muito Vai sair um vídeo aí pra vocês Que a gente arrancou aquele cofre Vai ser um vídeo aí De uns 10 minutos no máximo pra vocês Mas ainda ficou mais de duas horas Pra arrancar aquele cofre Deu trabalho pra caramba, velho Eu quero o meu cofre de volta Agora aquele cofre é meu E aí